Agora nós vamos mudar de tópico, nós vamos falar sobre os estômagos. Nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre o processo de absorção de íons de água que acontece pelo sistema radicular. Isso foi o foco das nossas aulas anteriores, compreender esse processo. Agora nós vamos migrar a nossa atenção para compreender o que vai acontecer na parte aérea. E para isso nós vamos entender primeiro os estômagos. Então nós vamos ter uma série de videoaulas falando especificamente sobre estômagos para que a gente depois possa compreender a participação do estômago em vários processos fisiológicos que acontecem na parte aérea. E aqui é uma representação mostrando um estômago. Neste caso aqui nós temos um estômago que está aberto e aqui nós temos um estômago que está fechado. E nós vamos compreender ao longo dessas aulas como que esse processo acontece, por que o estômago abre, qual que é a sua estrutura, quais os mecanismos que controlam essa abertura e fechamento estomático. E nós vamos destrinchar todo esse aparato de fatores que afetam e que controlam a abertura e fechamento estomático e compreender a sua importância para a fisiologia das plantas. Quando a gente pensa em estômagos, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que elas são verdadeiras válvulas hidráulicas. São válvulas biológicas hidráulicas. E o que vai determinar se o estômago está aberto ou se o estômago vai estar fechado vai ser o fluxo de água entre as partes que compõem os estômagos. E é isso que nós vamos compreender. Então, nesse primeiro caso aqui, do lado esquerdo, nós temos um estômago em que ele está aberto e do lado direito eu tenho um estômago que está fechado. E o que faz com que o estômago seja aberto é o fluxo de água, ou seja, a entrada de água nos estômagos. A entrada de água nos estômagos faz com que o estômago abra. E o que faz com que o estômago feche? A saída de água dessas estruturas que compõem o estômago, que são as células guardas. E é isso que nós vamos compreender. E quando nós pensamos em estômagos, a primeira coisa que deve vir à nossa mente são as trocas gasosas. E para que a gente possa compreender o funcionamento dos estômagos e a sua influência no processo de absorção de gases, nós precisamos dar um passo para trás e compreender alguns fatores que afetam a absorção de gases. Primeiro, a epiderme é constituída por várias partes e normalmente é revestida por uma cutícula. E dentre várias funções que a cutícula desempenha e que são de importância para as plantas, a primeira seria como uma proteção contra pragas e doenças. Ela fornece uma barreira física ao processo de infecção. Uma segunda característica é que ela é extremamente importante contra a perda de água pelas plantas. E além disso, ela apresenta uma baixa permeabilidade aos gases. E essa baixa permeabilidade afeta as trocas gasosas. E quando a gente olha no esquema de uma folha, nós podemos ver, como está representado aqui, que a cutícula cobre a epiderme nas folhas. Na verdade, não apenas a epiderme superior, mas também a epiderme de baixo, a inferior. Ou também conhecido como adaxial, a de cima, e abaxial, a de baixo. Aqui não está representada a cutícula lá embaixo, mas tem cutícula sim. E ela é uma estrutura extremamente complexa. Mas o mais importante é que ela é hidrofóbica. Significa o quê? Significa que ela não tem afinidade com a água. Ela oferece uma barreira à passagem de água através dela. E tem vários fatores que vão afetar a composição e a espessura da cutícula. E esses fatores estão relacionados principalmente com a genética da espécie. Então algumas espécies têm cutículas mais espessas e outras têm cutículas menos espessas. E aqui está mostrando uma representação, mostrando uma foto, aqui do lado direito embaixo. E mostrando aqui o cutículas de água sobre a folha. E ela não penetra com facilidade na folha justamente porque essa folha é extremamente serosa. Tem uma cutícula muito grossa. E aqui do lado esquerdo nós podemos ver uma representação de uma cutícula. Embora ela seja impermeável à água, existem canalículos que são formados na estrutura da cutícula que permitem a passagem de água e gases consequentemente através dela. Mas não diretamente na estrutura, na composição, mas nos pequenos poros que são formados. E por que não passa como se fosse uma membrana? Por causa da natureza hidrofóbica dos constituintes da cutícula. Então o que são os estômatos? Eles são válvulas que são operados por água. Então é a entrada e saída de água dos estômatos, de componentes dos estômatos, mais especificamente das células guardas, que vão fazer com que o estômato abra ou feche. E se o estômato estiver aberto, ele vai permitir as trocas gasosas, mas também vai permitir a saída de vapor de água. Então é através dos estômatos que acontecem as trocas gasosas nas plantas. E para a gente então compreender os estômatos, vamos fazer uma pequena recapitulação que vocês já viram isso em outras disciplinas. Na verdade o estômato é composto por várias partes, por isso ele é chamado de um complexo estomático, ou um aparelho estomático, ou aparatos estomáticos. Tudo é a mesma coisa. E ele é composto por quê? Primeiro por um hostíulo. O que é hostíulo? Hostíulo é esse orifício que se forma aqui dentro. É o buraco que se forma, é o poro que é formado pela deformação das células guardas. E as células guardas são essas estruturas que formam o hostíulo, são essas em verde localizadas aqui. Ao redor das células guardas, nós temos as células subsidiárias, que são essas células localizadas aqui. E por baixo dele, por baixo dessa parte toda que compõe parte da epiderme, nós temos uma câmara subestomática, que é formada abaixo, é formada dentro do mesófilo ou mesofilo foliar. E aqui mostrando um corte lateral, mostrando aqui o hostíulo, que é esse orifício formado aqui, mostrando as células guardas, essas duas em verde, e ao redor dela mostrando as células subsidiárias. E o que acontece durante o dia em condições normais, nas folhas? As folhas vão fazer basicamente dois processos. O primeiro processo é o processo da fotossíntese. Nós vamos ter uma aula específica no segundo modo da disciplina sobre ele. Mas também vai acontecer o fenômeno da transpiração nas folhas. Então, esses dois processos vão acontecer nas folhas ao longo do dia. Ou seja, nós vamos ter um mecanismo da fotossíntese acontecendo, que envolve a presença de CO2. E nós vamos ter o fenômeno da transpiração, que envolve a presença de água na forma de vapor. Não agora, como nós estamos falando no estômago, mas o próximo tópico geral que nós vamos tratar, vai ser justamente o fenômeno da transpiração. Então, os detalhes da transpiração nós vamos ver com mais propriedade mais à frente. Mas o fato é, vão haver trocas gasosas e vai haver perda de água pelas folhas durante o dia. E isso tudo é regulado basicamente pelos estômagos. Então, esse processo de absorção de gases, trocas gasosas e perda de vapor de água é regulado basicamente pelos estômagos. E aqui nesse esquema mostra esse processo. Nós temos uma folha que está sendo ampliada, mostrando aqui um estômago aberto. Então, pelo estômago é que vai haver a entrada de CO2. Mas também é pelo estômago que vai haver a saída de oxigênio e que vai haver a saída de água na forma de vapor. Lógico que quando ele estiver aberto. Então, quando o estômago está aberto, vai haver entrada de CO2, mas simultaneamente vai ter a saída de oxigênio e vai ter saída de vapor de água. E considerando as duas funções, que é a entrada de CO2 para o processo da fotossíntese e a saída de oxigênio e de vapor de água pela mesma estrutura estomática, é preciso que a gente tenha em mente o seguinte, que as plantas vão absorver todos os nutrientes que ela precisa do solo. Todos os nutrientes, exceto carbono. O carbono, ele é absorvido através da parte aérea. Então, qual que é a função primordial dos estômagos? A função primordial dos estômagos é a absorção de CO2. É por isso que o estômago abre. Ele abre para permitir a entrada de CO2. Como consequência desse processo de abertura, ocorre a saída de água e ocorre a saída de oxigênio que é produzido durante o processo da fotossíntese. Mas o estômago se abre para captar CO2. Porque o restante dos nutrientes, todos eles, são absorvidos pelo sistema radicular, exceto o carbono. E com isso, a planta passa para o que nós chamamos de um dilema estomático. E o que é esse dilema estomático? Ou a planta morre de fome, ou a planta morre de sede. O que é isso? O que quer dizer que a planta morre de fome? Se a planta precisa economizar água, ela fecha os estômagos. Se ela fecha os estômagos, ela diminui a entrada de CO2. E se ela diminui a entrada de CO2, ela diminui a taxa fotossintética. E, consequentemente, ela não vai produzir os carboidratos. Então, ela vai morrer de fome. Por outro lado, se a planta deixar os estômagos abertos, ela vai permitir a entrada de CO2. Mas vai haver muita perda de água na forma de vapor. E se isso acontecer, a planta vai morrer de sede. Então, nesse caso, o dilema estomático significa que vai haver um ponto de equilíbrio entre esses dois processos de entrada de CO2 e de saída de água. Porque se o estômago estiver fechado, ele vai economizar água, mas não vai absorver CO2. E, por outro lado, se o estômago estiver aberto para permitir a entrada de CO2, vai perder muita água e a planta vai desidratar. E pode comprometer a sua vida. Isso é o dilema estomático. Nesse corte transversal esquematizado aqui, nós podemos ver aqui embaixo representado um estômato. E aqui também um estômato representado. Poderia estar localizado na parte superior? Sim, mas aqui está representado na parte inferior. Eu quero chamar única e exclusivamente atenção para o seguinte. Aqui é o hostíulo, por onde vai haver a saída de vapor de água e por onde vai ter a entrada de CO2. Essas duas células laterais aqui, esta e esta, são as células guardas, que vão envolver o hostíulo. E essa célula que está do lado dela, representada aqui, são as células subsidiárias, que compõem a parte do estômato na epiderme. E essa parte mais interna aqui, é o que nós chamamos de câmara subestomática, onde vai acontecer o processo de conversão de água da forma líquida para a forma de vapor durante o processo da transpiração, mas que isso nós vamos ver mais à frente. Era isso que nós tínhamos para falar nessa aula e nós continuamos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.